Acordo bem cedo Do lado do bairro a calçada está gasta mas sem rancor Porque por lá viu passar tantas histórias de amor A minha Lisboa está cada vez mais bela E a Dona Maria cantar à janela E em cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer ficar A minha Lisboa está cada vez mais bela E a Dona Maria com um lenço à janela E em cada partida sinto amor e alegria por saber que vou voltar A minha Lisboa Olhando para Tejo eu vejo a noite cair E em Alfama um fado já se faz ouvir Lisboa minha bonita por Ti eu me apaixonei E olhando o castelo para Ti tantas vezes cantei A minha Lisboa está cada vez mais bela E a Dona Maria cantar à janela E em cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer ficar A minha Lisboa está cada vez mais bela E a Dona Maria com um lenço à janela E em cada partida sinto amor e alegria por saber que vou voltar A minha Lisboa está cada vez mais bela A minha Lisboa está cada vez mais bela E a Dona Maria com um lenço à janela E a Dona Maria com um lenço à janela E em cada partida sinto amor e alegria por saber que vou voltar A minha Lisboa está cada vez mais bela E a Dona Maria com um lenço à janela E a Dona Maria com um lenço à janela E a Dona Maria com um lenço à janela E a Dona Maria com um lenço à janela E a Dona Maria com um lenço à janela E a Dona Maria com um lenço à janela E a Dona Maria com um lenço à janela E a Dona Maria com um lenço à janela E a Dona Maria com um lenço à janela E a Dona Maria com um lenço à janela